Música Aí galera, começando Mais uma partida decisiva Aqui no Campeonato Brasileiro de Seleções Entre Rio de Janeiro e Minas Gerais Mais um jogão Estamos nos recuperando aqui De Paraná e Santa Catarina ainda, né? Como diria o Silvio Luiz Pelo amor dos meus filhinhos Aqui começando, portanto, a gente vai aproveitar o Thiago lá embaixo Para conferir as escalações, as formações De Rio de Janeiro e Minas Gerais, Thiago Tá certo, Cláudio Vamos começar pelas donas da casa Que vem para a quadra com a número 1, Maria A número 7, Ivia A capeta da equipe, a número 8, Ana Beatriz A 6, Júlia Araújo A 3, Yasmin E a 12, Júlia Parada A Líbero É a número 5, Luana Agora confirmando também A equipe mineira Como vem Minas Gerais Para essa partida A número 6, Rayane A número 7, Andresa A capitã da equipe, a número 1, Gabriela Pontes A número 8, Jéssica Rodrigues A número 4, Gleis Kelly E a número 3, Lyra A Líbero É a número 12, Maria Isabela Confirmando também A equipe de arbitragem Atua como primeiro árbitro Fernando José dos Santos Do Paraná Como segundo árbitro Anderson Aparecido Silva Corrêa De São Paulo E a pontadora da partida É Amanda Paus Do Rio de Janeiro Perfeitamente Começando aí Portanto 3 a 2 Rio de Janeiro Vencendo Jogo que vale Vaga também Na semifinal Amanhã Quem vencer Pega o vencedor De Tocantins E Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina Fizeram um jogo Emocionante Agora há pouco 3 a 2 Santa Catarina Perdeu No final Numa virada Sensacional O final do Paraná Aqui o placar é de 4 a 2 Para o Rio de Janeiro Galera está inflamada E torcendo Para o time da casa Clima Está muito gostoso Está tudo certo aqui E o jogo Segue com mais um ponto Do Rio de Janeiro 5 a 2 O Rio vai vencendo Vai para o saque Seleção do Rio Que joga de azul Olha aí o bloqueio Que lindo Líbero Ívia E você já percebeu Cláudio Que o avô Da Líbero Carioca Luana Já está no ginásio Ele estava aí Faz tempo Estava quietinho Agora usa o bloqueio Para marcar o ponto A Andresa E é ela Quem vai Para o serviço Ali para o saque Saque foi bom Lá no fundo O ataque Foi para fora O ataque Da Maria Bárbara Outro saque Para fora Sétimo ponto No Rio de Janeiro Dificuldade ali no passe Na recepção Do time mineiro É ponto Do Rio de Janeiro Oitavo ponto É a parada técnica É a parada técnica Milão É a parada técnica É a parada técnica Cláudio, vamos aproveitar aqui para falar então dos jogos deste sábado, dia 29. Às 10h30, a disputa pelo nono lugar será entre Distrito Federal e Maranhão. Quem perder essa partida será rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções. E na disputa de quinto a oitavo lugares já temos um jogo definido. Pará e Santa Catarina se enfrentarão aí, portanto, a meio-dia horário de Brasília. Temos também um jogo confirmado nas semifinais. São Paulo e Paraná às 15h, Cláudio. Será aí esse belíssimo confronto entre paulistas e paranaenses. Placar é de 9 a 5. Marcando presença a família da Belinha do Minas. Hoje vai dar Minas, nós acreditamos. Papai Moza, Neto, Mairon, vovô Jerônimo e a mamãe Maristela. Bloqueio, mandou a bola para fora, ponto do Rio de Janeiro, décimo ponto. Bora ganhar, Rio. Gol, Rio. Boa tarde, amigos. Gostaria de entender por que a transmissão ontem estava perfeita. Perfeita. E hoje caiu um pouco travando, né? Acho que é muito acesso, viu, gente? Família da Belinha, família Borges na torcida. 10 a 6. 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 Ataque foi fora, é ponto de Minas. Mais um ponto mineiro, hein? Começa a encostar a equipe de Minas Gerais. 10 a 8. 10 a 8. Sacou a Jéssica. A bola voltou de graça ali para a seleção mineira. 11 a 8. Vai sacar agora a seleção do Rio de Janeiro. Bola em jogo. Recepção ali da Andresa. E vamos dar uma passada. Cláudio, nos resultados de hoje, na primeira partida do dia, o Distrito Federal venceu a equipe do Amazonas por 3 a 7 a 0. Goiás venceu logo em seguida o Maranhão pelo mesmo placar. E, portanto, esses dois resultados já nos deixaram com duas equipes rebaixadas. Amazonas e Goiás estarão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções no ano que vem. Agora, na tarde, nós também tivemos a partida entre São Paulo e Pará. São Paulo venceu o confronto por 3 a 7 a 0 e Paraná acabou de vencer Santa Catarina por 3 a 7 a 2. Tchau. 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 Placar é de... 12 a 10. Na torcida por Minas Gerais, vai Laira, beijos da prima Carla de Belo Horizonte. Olha o bloco, ponto mineiro, chega de vez o time de Minas Gerais em 12 e 11. Vai sacar, Laira. Autorizada. Levantou a Júlia Parada, veio a pancada, deu defesa, mas a bola caiu. Que strike ali no time mineiro, né? Três jogadoras para o chão. Isso é a vontade de defender a bola de qualquer jeito, né? Júlia Parada, nossa levantadora de ouro. Vai Rio. Vamos Rio, estamos com vocês para cima, meninas. Beijos da Vanessa Rezende. Alagadinha, mas tinha lá a cobertura. A Júlia levantou. Bloqueio duplo de Minas Gerais. Pegou a Maria Bárbara. Décimo segundo ponto do time de Minas Gerais. Beijo especial para a bisavó da Líbero Carioca. Dona Terezinha Rezende ligada na transmissão do Campeonato Brasileiro. Para fora o ataque, teve desvio, teve desvio. Ponto do Rio de Janeiro. Bora, Minas, para cima delas. Vamos, Minas, diz aqui a Rayane. Sou fã da Belinha, Ana Cecília. Está certo, Ana? Ponto de Minas. 14 e 13. O jogo segue ponto a ponto. Está equilibrado por enquanto. Rio de Janeiro e Minas Gerais. 14 e 13. Um ponto na frente. A equipe carioca. Claudio, vamos dar uma repassada na campanha das duas equipes até agora, aqui na competição. Minas Gerais venceu o seu primeiro confronto contra o Amazonas por 3x7 a 0. Na segunda rodada, Minas enfrentou o Tocantins e também aplicou um 3x0. E na terceira rodada, o Rio, o Santa Catarina, desculpe, Claudio, Minas Gerais, perdeu a partida para São Paulo por 3x7 a 2. E as cariocas, Claudio, tiveram um bom aproveitamento também na primeira fase. O Rio de Janeiro venceu o Maranhão na sua estreia por 3x7 a 0. Em seguida, o Pará por 3x7 a 1. E ontem venceu o Paraná por 3x7 a 0. Portanto, as cariocas chegam a essa grande decisão, Claudio, com 100% de aproveitamento. A tia da Giovana do Rio está na torcida, estou amando muito tudo isso. Flávia Monge, transmissão espetacular, amo muito tudo isso. Que legal. Olheiros de plantão, prestem atenção na Belinha do Minas, ela é demais. Vovô Conceição Rezende torcendo muito. Mais um aqui, estamos na torcida por todas vocês de Minas, em especial minha sobrinha Belinha. Beijo da titia Fatinha. Vai Bambu, boa sorte Luísa e Isabela. Cláudio, só por questão de curiosidade, você gostaria de chutar quanto tempo foi a partida entre Santa Catarina e Paraná? Uma hora e quarenta. Passou longe, hein Cláudio? Duas horas e quarenta e oito minutos. Ah, eu errei só por uma e quarenta e oito. A gente perde a noção, né? O jogo foi emocionante, né? Tem jogo que é cinquenta minutos, parece que é quatro horas, né? Esse aí passou rápido. Começou às treze e trinta e cinco e teve o seu término às dezesseis horas e treze minutos, Tóquio. A Kimberley na torcida, pra equipe... Deixa eu ver aqui, que eu já tirei aqui na torcida. Acredito, Minas, torcida de Minas. Um beijo especial pra bisavó da Líbero Carioca, Dona Terezinha, Flávia e Vanessa. Vocês fazem falta na torcida carioca. Ponto no Rio de Janeiro, agora teve desvio. Dezoito a quatorze, o Rio na frente. Janaina, torcendo por Minas, dando um alô pra Andresa. Bom jogo, Minas. Arrazem, Rai e Gabi. Gol, Minas vai, Rai e Gabi. Estamos na torcida, projeto vôleibol do futuro de Varginha. Dezoito a quinze, agora Minas Gerais fica ali rondando sempre. O Rio vai ficando na frente no marcador. Vai Minas. Rayane, estamos torcendo por você. Família orgulhosa. Dezoito a quinze. Saca na rede, Jéssica. A tia da Giovana do Rio está na torcida, mandando, dizendo que está amando isso. A Flávia Monge. Bola pra cima. Lá no fundo. Caiu pra tentar a defesa. A Júlia. Aliás, a Luana. Mas não deu, não. Dezenove a dezesseis. Sete vai seguindo aí, é o primeiro sete. Por cima. Veio ali a Jéssica na cobertura. A Andresa passou pro lado de lá. Vem a pancada e o ponto da Ana Beatriz. Vinte a dezesseis. E vamos ter uma alteração na equipe carioca, Cláudio. Entra a número nove, Helena. E sai a número três, Yasmin. Olha aí a largadinha. Ponto de Minas. Décimo sétimo ponto, Mineiro. Minas também vai fazer uma alteração. Entra a número onze, Ana Clara, pra saída da número três, Laira. O time de Minas tem a melhor líbero do Brasil, a Ana Cecília, melhor amiga da Belinha. O ataque no fundo, pegou lá a Luana. Voltou pro Rio, vem a diagonal. Solta o braço, Ana Beatriz. De novo, é ponto do Rio. Vinte e um, dezessete. Quatro pontos na reta final aí, quase no terceiro estágio do sete. Bom jogo, Rio. Viva a Júlia Parada, ótimo time. Tentou passar a Andressa, a bola ficou. Ponto do Rio, vinte e dois, dezessete. Vamos, Belinha, pra cima delas. Você é dez. Garota Fatinha. É o técnico do Mineiro, Gabriel Junqueira, para a partida. Vamos ouvi-lo. Você jogou ela por tempo atrás e soltou pra ela. Aí, chegou quebrada, nós rodamos. Aí, na seguinte, o que aconteceu? Você marcou o tempo atrás, a nossa central puxou. Aí, veio e acompanhou. O que é a hora de você fazer? Soltar pra frente e você deixá-la sozinha. Entendeu? Então, a gente tem que ser mais maldoto pra jogar o jogo. Tá? Outra coisa. A bola, a base, quando elas estão na rede dois lá, a base tá fraca. O nosso levantamento tem que dar a condição da nossa ponteira vir pra cima do bloqueio mais baixo. Aí, a Andressa tá tendo só a Tia Manal pra rodar. Simone Campos dizendo aqui no WhatsApp, na torcida da levantadora de ouro, Júlia Parada, é a melhor. Vai sacar seleção do Rio de Janeiro, bola muito forte, ponto de Minas. Vinte e dois, dezoito. Daqui a pouco, o Rio Grande do Sul e Tocantins. Vencedor desse jogo enfrenta o vencedor de Rio Grande do Sul e Tocantins. Gabriela sacou. Bola foi embora. Escapuliu lá, foi embora, ponto de Minas, décimo nono. Saque no fundo. Júlia levantou, mas o bloqueio mineiro pegou agora. Vinte e dois a vinte, Minas encosta. Manda pra fora, Gabriela, ponto de graça. Vinte e três a vinte. Preparada lá, Ana Beatriz, pra sacar. Autorizada, sacou, pegou atrás a Maria Isabela Belinha. Bloqueio travou. Levanta a Luana. Tenta uma diagonal curta. A bola fica por ali. Andressa pede o desvio. Ponto. Mineiro, ponto de Minas Gerais. Ponto. 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 Vinte e três, vinte e um. Sacou a Andressa pra fora. Vinte e quatro, vinte e um. É set point pro Rio de Janeiro. Na equipe carioca está entrando a número três, Yasmin. E saído a número nove, Helena. Pode fechar agora o Rio, o primeiro set. Saco foi bom. Passe não saiu. Manda pra lá, Belinha. Agora pode trabalhar. Quem sabe? Pra fechar a bola lá na entrada. Deu defesa. Se safa ali o time mineiro. Andressa tenta de trás. Manda pra fora. Ponto do Rio de Janeiro. Fecha o primeiro set. Vinte e cinco. A vinte e um. Atualizando aqui as mensagens no WhatsApp. Vai com tudo, Julinha. Estamos na torcida. PC, Ana, Rita e Daniel. Júlia Parada vai com tudo. Sua torcida é grande. Tamo junto. Beijos da família Costela. Filma a torcida do Rio. Tá pedindo a Flávia Monge. Já passamos aí pro nosso Ed Trindade. Júlia Parada. Você é simplesmente sensacional. Realmente. Beijos do seu fã PC. Boa sorte sempre. Vamos lá, Rio. Estamos com vocês pra cima delas, meninas. A Vanessa Rezende. Tá dizendo que o placar tá vinte e quatro, dezenove. Terminou. Vinte e cinco, vinte e um, né? Pode ser que a mensagem demorou um pouquinho pra chegar aqui. Vamos lá, Belinha. Letícia, irmã da Ana Cecília. Gol, Minas. Pra cima delas. Estamos na torcida. Beijo, bambu. Vivi. Tira a Andresa. Olha os cornetas de plantão aí. O time do Rio é muito mais forte com a levantadora de ouro, Júlia Parada, diz a Simone. Belinha, tia parecida na torcida. Estamos na torcida. Rio, essa é sua. Júlia Parada, nós te amamos. Viva este maço. Tia Malu União. Manda um abraço pra Zé Lina, mãe da atleta Thaís. Abraço pro Rodrigo de Palmas Tocantins. Raiane, a melhor meio de rede do Minas Gerais. Vai, Minas. A Gabriela Pontes é a melhor levantadora, dizendo aqui. E vai recomeçar o jogo. Começa o segundo sete. E o primeiro ponto é de Minas Gerais. Vamos, Minas. Laira, estamos na torcida. Assina a Laiara. Lona Rezende, estamos na torcida. O abraço aqui do Zoé. Belinha, você é fé do orgulho da família. Vamos lá, Minas. Tá. Tia Magna, tio Fredes, adora a Rafaela e Cléa. E Cléa. Agora o ponto é do Rio de Janeiro, 1x1. Começando o segundo sete. A emoção do jogo chegando aqui na transmissão ao vivo do canal da CBV TV. Sacando, Ana Beatriz. Saco foi muito forte, manda fora. É ponto. De Minas Gerais, na frente, Minas, no sete. 2x1. Belinha, nós do Vôlei Master Praia Clube. Estamos na torcida por você, cinquentinhas. Que gracinhas. 2x1. Agora o terceiro, o segundo ponto do Rio de Janeiro. Tá tudo igual, 2x2. Primeiro sete, o Rio venceu, 25x21. Estamos agora no segundo sete do jogo. Pra sacar a Ivia. Uma das atletas aí mais altas da competição, se não a mais alta, né? O ataque pra fora. Direto, sem tocar em ninguém. Terceiro ponto do Rio. Ela é a mais alta da competição, Cláudio. Tem 1,90m de altura. Precisamos da Lara, número 5. Aviso, Gabriel. Aí, Maristela. 3x2. Enquanto, do lado da equipe mineira, a mais alta é a número 2, Luana Gonçalves, com 1,88m. Quarto ponto do Rio de Janeiro. Contra-ataque, pintou. E agora, a Maria Bárbara vai sacar. Júlia Parada, estamos com você, Fernanda, Gabi e Miguel. A Júlia vai ser vereadora lá no Rio, hein? Fã-clube desse. Bola pra fora. Terceiro ponto. Ponto, como é chamado, 0800, né? De graça. Essa é nova pra mim, hein, Cláudio? Ai, ai, ai. Essa altura do campeonato, velhinho. Amanhã, os jogos começando, 10h30, né? Exatamente. Daqui a pouquinho, eu vou passar, novamente, os horários de todas as partidas deste sábado, dia 29. Mas os jogos começam às 10h30 e não às 9h, como os nossos internautas estão acostumados, Cláudio. Manda um abraço pra Zé Lina, mãe da atleta Thaís. Abraço pro Rodrigo de Palmas, Tocantins. Valeu. Para as invejosas de plantão, Andresa está na seleção. Força, Andresa! Não fique, não ligue pra recalque. Tia Janaína, Tia Josi, vovó Maria, Cambuquira. Saque de Minas Gerais, bola no fundo, levantou a Júlia Parada, chamou rapidinho a Yasmin, é ponto do Rio de Janeiro. A equipe carioca, Cláudio, que tem a número 2, a Bruna Alves Correia, que tem apenas 14 anos, portanto, é a atleta mais nova desta equipe do Rio de Janeiro. Belinha levanta essa equipe, vamos virar nesse jogo, Minas, na cabeça, Tia Morgana. 5 a 5. Bola bateu no bloqueio e voltou na atleta do Rio de Janeiro, a Júlia Araújo. Ponto de Minas Gerais. Na frente, a seleção mineira, 6 a 5. Tira a Andresa de Minas, coloca na clara, Andresa tá péssima, tá faltando a Isabela Berigo pra decidir o jogo. Pessoal aqui reclamando. Empata o Rio, 6 a 6. Vai sacar Júlia Araújo. Sacou bem, a bola passou pertinho ali da fita, recupera a Luana. Bola lá na entrada de rede, bateu a Ana Beatriz. Deu defesa. O bloque ali, a bola não cai. Nem pra lá, nem pra cá. Olha a alagada, cobertura agora da Gleice. O toque no fundo. Ponto da Gleice, ponto da Gleice. Ponto, Mineiro, 7 a 6. Que bola que ela mandou lá na paralela no fundo, hein. Hoje entrevista a Giovana do Rio e pergunta, quem grita? Gi, te amo! Começaram os pedidos aqui, viu? Mas o açaí que é bom nada, né Tiago? Pois é, é isso que eu ia falar, né Claudio? Ontem prometeram, prometeram e até agora nada. Acho que vão dar um caminhão de açaí pra nós, né? Na frente ainda a seleção mineira. Mais um ponto. E agora, tempo técnico. Júlia Parada, você é demais, diz o Paulo Sérgio. Mais conhecido como PC. Vamos Minas, Laira, estamos na torcida. Nayara e Iris. Agora, Minas vai pra frente. Tirou a Andresa. Eita! Não vai dar para o time de Minas com a Júlia Parada no Rio. Simone. A Raiane tem o melhor saque da competição. Júlia Parada, você é muito gata, diz aqui o Miguel. Já aproveita pra dar uma cantada também, né? Para a Júlia Parada, Tia Ju, estamos com você. Beijos da Jane e da Mari. Andresa é a melhor de todas. Isso tudo é inveja. Beijos, Paulinha. Vamos virar isso aí. Cambuquira, Minas Gerais. Vamos lá, Rio. Vocês são 10. Parece aquele cara do Rio lá na transmissão das notas da escola de samba. 10, nota 10. Vamos, Rio. 9 a 6. Exatamente, ele tá ali, Cláudio. Ali, do meu lado, ali. Tá quietinho, mas daqui a pouquinho ele começa. Como o Rio. Tenho a certeza que o Gabriel sabe o que faz. Minas é o melhor time. 9 a 6. Chegou ali o Bloch. Tentou dar uma colocadinha na bola ali, né? Era a menina Yasmin. E um detalhe, Cláudio. O Gabriel Junqueira, técnico da equipe de Minas Gerais, ele tá tão nervoso que cada vez que ele senta aqui no banco de reservas, ele vira um copo d'água inteirinho. 6 a 10. Tempo foi pedido. Tô aqui pra te ajudar. Se você ficar desesperada com o quê? Tô não ganhando o jogo. Não pode. O jogo é de mulher. Já te falei nisso faz tempo. A desatenção é que cria um torbilhão pra nós. Falta uma bola no meu lado, sim. É pra saltar e matar, pô. Tá aí, portanto, o técnico da equipe do Rio de Janeiro. A vitória do Paraná hoje sobre Santa Catarina deixa o Paraná pelo menos em quarto lugar na competição, né? Entre as quatro forças. A outra equipe é São Paulo. Aqui teremos a decisão entre Minas e Rio. E daqui a pouco tem Tocantins e Rio Grande do Norte. Eita! Olha aí, olha aí. Tocantins e Rio Grande do Sul. Exatamente, Cláudio. Quer dizer, um grande vai ficar fora. Um já ficou com Santa Catarina. Outro vai ficar fora ou Rio ou Minas Gerais. 10 a 7. 10 a 7. Cambuquira vibrando por Minas e Andressa. Põe ela que ela vai dar o melhor. Foi pra largadinha. Olha a Júlia parada aí. Essa é a Júlia parada de costas ali. Um tapinha. Pra matar o ponto. Rio de Janeiro tem 8. Minas Gerais tem 11. Preparada a Júlia pra sacar. Lá no fundo pra fora. Ela forçou um pouquinho. Colocou pra fora. Agora é a vez do saque de Minas Gerais. Recupera a posse de bola. Equipe de Minas. Mas põe pra fora. Não. Desviou. Não, deu toque ali na rede. O time do Rio fica perguntando. Quem foi? Quem foi? Igual aquela música, né? Quem foi? Quem foi? Qual é? Eu ganhei uma camiseta. O pessoal de Minas deve conhecer. Ela tá lá. Oncotô. Oncovô. Oncofui. 14.8. E entra a número 11. Ana Clara pra saída da número 8. Jéssica na equipe do Rio de Janeiro. O Rio tá dando espaço. Minas Gerais tá ampliando a vantagem. São seis pontos à frente. O Rio venceu 25-21. O primeiro sete. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ponto, Mineiro. 15 e oito. A bola veio variando, hein? A bola veio variando aí. E ficou difícil a recepção da Júlia Araújo. Décimo sexto ponto. É a parada técnica. Dá tempo pra gente dar uma atualizada aqui. Vai. Laira, estou aqui torcendo por você. Beijos do Wellington. Tem muito recado na fila aqui. Vamos dar uma atualizada aqui. Beijo pro Sérgio Rodrigo. Saudade. Flávia e Vanessa, vocês fazem falta na torcida carioca. Kimberley, mandando aqui. Vai, Bambu. Representa Arcos e o Mackenzie, Laira. Dá toco nelas, Laira. Vamos, Minas. Outro recadinho. Andresa, só é sete na camisa porque você é dez. Marcos Cambuquira. A Mariane dizendo, vai, Laira. Estamos na torcida. Vamos, Minas. Torcedora Iris. Vai com tudo, Laira. Cidinha Costa. Vamos, Minas. Laira, estamos na torcida. Nayara e Iris. Galera participando aqui pelo WhatsApp. É um atrás do outro. Não para, né? Dezesseis a oito. Recomeça a partida. Júlia Parada. Levanta com a bola. Coloca para a Maria Bárbara que coloca no céu. Ponto do Rio de Janeiro. Nono ponto do Rio. Estou preocupado lá o Guilherme. Agora parece que ele está mais calmo. Vamos ter mais uma alteração na equipe carioca. Vai entrar a número oito, Ana Beatriz, no lugar da número onze, Giovanna Crespo. Dezesseis a nove, sacando a Ana Beatriz. Bola chega na ponta. Defesa do Rio, mas não foi ninguém, não foi ninguém. Décimo sétimo ponto mineiro. É, meu amigo, acabamos de sair de um tie break de duas horas e quarenta minutos. Um jogo total, né? Na verdade. Duas horas e quarenta e oito. Quase três horas, né? Se contar tudo, três horas. E aqui nós estamos indo para o mesmo caminho, viu, seu Tiago? Também acho, né? Dezoito a nove, para o jogo, Guilherme. Pé de tempo. Aí a menina dá um saque ruim desse, você não anda para a bola, joga a bola para o outro lado, cara, calma. Tudo bem, se a gente perder o sete, vai estar um a um o jogo. Agora a gente precisa voltar para o jogo. A gente está apavorado sozinho. O time de lá não está fazendo nada demais. Está botando o saque no jogo. E a gente está, sei o que, desesperado, com o nervosismo, a flor da pele. Porque se eles ganharam o sete é um a um, tem muito jogo. Já falei que o jogo é longo, pô. A bola defende, a bola vai lá no céu, ninguém. A iniciativa de você não corre para gritar, ninguém mais. Aí, portanto, o técnico Guilherme Vieira da equipe do Rio de Janeiro. Dezoito a nove. Lá no fundo, a bola é boa. É boa e é ponto. Do Rio de Janeiro, décimo ponto. Vai sacar a Ívia. Para fora, hein? Fez o golpe de vista lá e se deu bem a jogadora mineira. Bola para cima. Buscava ali a paralela, mas errou. Agora, a Júlia Araújo é ponto de Minas Gerais. Tenho certeza que o Gabriel sabe o que faz. Ele é o melhor time. Vai, Minas. Vai, Gabi. Sua chará está com você em Betim, Minas Gerais. Júlia de costas. Deu defesa. Agora é a vez, novamente, do Rio. Júlia. Fica na rede o ataque pela entrada de rede. É ponto de Minas Gerais com a Júlia Araújo. Não conseguindo passar a bola para o lado de lá. Regina e Vadeca, os pais da Júlia Parada, na torcida. 10, 21. 11, 21. Vamos ter aí duas trocas na equipe do Rio de Janeiro. Vai entrar a número 2, Bruna, no lugar da Maria, número 1. E também entra a 4, Júlia, no lugar da número 12, Júlia Parada. A Jane, a Mari e a tia Bianca acompanhando aqui a transmissão da CBV TV. 21 a 11. Vamos, Rio. Sacou. A Bruna, né? Acabou de entrar. Ponto do Rio. Vai, Bruna, de novo para o saque. Sacou bem de novo. A caixinha não cai. Está valendo. Tocou no bloqueio e na fita. Foi buscar atrás a Ana Beatriz. Mesmo passando de graça, a bola ainda não caiu. Bloqueio do Rio de Janeiro. Pé de bola fora lá, a Belinha, hein? Confirmado o ponto para o Rio de Janeiro. Quem vai sacar agora é a Bruna. Direto. Ponto do Rio de Janeiro. Para a alegria da torcida carioca. Tempo pedido agora pelo Gabriel. Vamos ouvi-lo. Você tem um passo para a frente, você tem um passo bom em cima. Não precisa mudar, não precisa recuar. Dá esse passo para a frente, você apresenta lá. Se essa bola vier mais para o meio da quadra, deixa que a Lara te ajuda lá. Beleza? Vamos controlar essa bola, põe a bola na mão da Gabi. Você vai jogar, vamos jogar na maior distância, manter o padrão que nós estamos jogando. E tem inteligência para jogar, paciência. Bora! Está aí, portanto, o técnico da equipe de Minas Gerais. Placar é de 21 para Minas Gerais, 14 para o Rio de Janeiro. Segundo, sete, rolando. Primeiro deu 25 a 21 para o Rio. É partida que vale vaga na semifinal. Quem perder vai para casa. Bola toca na fita, vai para o chão. É ponto do time de Minas Gerais. E vamos ter alteração na equipe mineira. Entra a número 2, Luana. Sai a 8, Jéssica. E também entra a número 10, Jéssica Ellen. Para a saída da número 1, Gabriela Pontes. Está a três pontos de fechar. O segundo sete é a seleção de Minas. 22 a 14. O Rio ainda tenta, deu defesa atrás. A bola de cheque não passa. Levanta a Luana. Sem comentários. A bola da Júlia Coelho ficou ali na rede. Erro no time do Rio de Janeiro. Dois toques. A Lara, cinco. Joga com a Belinha no praia. E entrou super bem novamente ao recado aqui da Maristela. Vai Minas, que esse sete é nosso. E aí está. Erro do Rio. Fecha. Minas Gerais. 25 a 14. Faltou abrigo na seleção de Minas. Gabriela de Minas, melhor levantadora. Dá um recado aqui a Josi. Gabriela arrasando. A Gabriela Pontes é a melhor levantadora. Gabriela arrasando. Vai Bambu. Boa sorte. Arrasa. Gabriela sacando muito. Vamos Minas, confiamos em vocês. O recado da Fabiane. Vamos Minas, este jogo é nosso. De virada, diz aqui a Fatinha. A transmissão de primeira. Parabéns. Parabéns pela transmissão e locução. Vocês arrasam. Legal, hein? A gente precisa do incentivo deles porque, olha, está pesando a coisa agora, viu? Depois de vários dias aí. Terça, quarta, quinta. Hoje, né? Sexta coisa começa a pesar um pouco. A voz já fica difícil de sair. Tira ela. A Andressa não tem agressividade. Mas eu vou te contar. O pessoal resolveu pegar no pé da Andressa aqui, hein? São os desafetos aí, né? Você que narra o jogo é um show. Parabéns, Flávia Monge, tia da Giovanni do Rio. Valeu. Obrigado, hein? Rio chega de dar alegria ao adversário. Vamos virar. Andressa joga muito. Vamos, Minas. Júlia, na hora da entrevista hoje, não esquece de mandar o beijão do tio PC, o tio mais bonito do Brasil. Dá-lhe, Júlia, parada. Bora ganhar o jogo. Já está contando, hein, Tiago? Que ela vai para a entrevista, viu? Opa, opa, opa. Lembrando aí, né, mais uma vez, os nossos internautas, Cláudio, que quem escolhe os atletas que vão ali para a área de entrevista são os próprios técnicos, né? Claro que nós passamos os pedidos, mas eles quem decidem. Bora ganhar, Rio. Bora virar, Rio. Eu acredito. O sete agora já foi, né? Vamos, Rio. Eu acredito. Está um a um em sete, hein? Meninas, vamos virar esse jogo e honrar, Minas. Vocês são as melhores beijos das atletas do Projeto Saber Viver de Cambuquira, Minas Gerais. Duda, Preta, Laira, meu bambu, arrasando, linda. Estamos com vocês. Gol, Minas. Vamos, Rio. Vamos lá. Recomerça o jogo, terceiro sete, um a um é o placar, funciona o bloqueio mineiro. Ponto de Minas Gerais. Vai sacar a Gabriela. Sacou forte ali na paralela, mandou pra fora a Gabriela. Sacando o Rio. O bloqueio carioca funciona, é ponto do Rio de Janeiro. Passa a frente o Rio, dois a um. Agora tem até a cornetinha lá. Vamos, Rio. É, velho. Bola na ponta. Mandou bem, mandou bem, mas não. Não, fora, fora. Foi a Lara. Claudio, vamos repassar para os internautas que chegaram agora na nossa transmissão. É, o horário dos jogos deste sábado, dia 29. É, às dez e meia da manhã nós abrimos a nossa transmissão com o jogo entre Distrito Federal e Maranhão. Depois, ao meio-dia, nós teremos outra grande partida. A decisão de quinto a oitavo lugares entre Paraná e Santa Catarina. E depois, o outro jogo será às 13 horas e 30 minutos. Um dos participantes desta partida será quem vencer, quem perder deste jogo aqui, Claudio, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. As semifinais têm início às 15 horas com São Paulo e Paraná. O outro jogo será às 16h30, aí com as equipes que vencerem dos confrontos entre Rio de Janeiro e Minas Gerais e Tocantins e Rio Grande do Sul. Muito bem, aqui o recado. Gabriel, poupa a Deza aí. A Deza é a Andresa, né? Para o próximo set. 4x4 o placar deste terceiro set. Vai Jéssica, o Olímpico está torcendo por você, diz aqui a Malu. Vai Gabi, sua chará está com você. É a melhor levantadora do Brasil. Gabi, leleleô, leleleô, Gabi. Bola toca ali, volta na quadra do Rio. É ponto, Mineiro. 5x Minas Gerais, 4x Rio de Janeiro. Será que vai ter feijoada ou vai ter queijinho mineiro? Torresmin, né? Viradinho. Eita! A única certeza, né, Claudio, que a gente pode ter é que está sendo um grande jogo. Nós que somos privilegiados de poder estar aqui assistindo ao vivo, está sendo uma grande partida. Minas Gerais e Rio de Janeiro entraram a mil por hora em quadra, hein? Belinha, você é fera. Olha para cá e dá tchauzinho para a galera. Até rimou, hein? Que beleza! É o Neto que está mandando ver aqui. Acho que ela vai dar tchauzinho para a galera, Neto. Eita! Vou te contar, viu? 6x5, Rio na frente. É o saque para o Rio de Janeiro. Bola tocou. Não passou, passou sim. Pegou lá na... Alguém do Rio voltou. Fora a bola. Fora a bola da lá. Gleice. Mandou forte demais, Gleice. Menos força, minha filha. Entrevista a Rayane. Mais um pedido aqui para a tua agendinha aí. Olha que saque, olha que saque. É ponto do Rio. Oitavo ponto é a parada técnica. É o tempo para a gente dar uma atualizada aqui. Nos Whats, vai Rio. Júlia Parada, levantadora de ouro. Vai Rio. Reage time. Bora, Minas. Elas estão nesse campeonato para ganhar ou para dar alegria? Bora, Minas. Vamos ver aqui. Entrevista a Laira. Estou aqui torcendo por você. Beijos. Wellington. Bora, Minas. Vamos mostrar que o Rio não tem vez. A Laira está arrasando. Vamos, Rio. Júlia Parada, confio na sua distribuição das bolas. Confio em você, diz a Fernanda. Amo esse time. Legal. Vamos lá, Minas. Estamos torcendo por você e pela nossa Belinha. Vai, Minas. Vai, Laira. Vai. Ai, tira Andresa. Faltou Isabela Berigo. É, tem até... Está até casando aqui. Andresa ganhou ingresso. VIP para assistir o jogo de dentro da quadra. Eita, como o pessoal gosta de provocar. Ponto de Minas Gerais. Agora, sexto ponto. Placar está ali, ó. Pau a pau. Dois apenas de vantagem. A Jéssica sacando para Minas Gerais. Bola para cima. Júlia Parada colocou lá na entrada de rede. Tentou uma largada. Voltou para a Gleiss. Ponto de Minas Gerais. Ela ficou preocupada lá porque ela acertou uma bolada na Maria Bárbara. Foi lá pedir desculpa, né? Maria Bárbara não deu bola, não. 8 a 7. Bom saque, bom saque. Com veneno. Ponto de Minas. Tudo igual. 8 a 8. Olha o Gabriel aí. Ele anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. Olha lá. Os técnicos andam tanto ali, né? Que se fosse de grama, já teria só terrão ali. Essa é igual aquela história dos estádios antigos, né? Onde o goleiro pisa, não nasce grama. Profissão tão ingrata, diziam, né? Agora não. Agora os estádios bem cuidados. Tem centros de treinamentos para poupar o Gramados. Nem todos, nem todos. Bola fora. Ponto Mineiro. Minas passa à frente. Deu apagão no Rio, é? E o técnico Guilherme Vieira vai mexer na equipe. Vem para a quadra a número 2, Bruna no lugar da número 1, Maria. E entra a 11, Giovana Crespo, no lugar da Júlia Parada, número 12. Vai, Rai, Gabi, Michele, Batista, beijos. Já tira a Andresa. Gabi, sou sua fã. Fala o meu aí. Já falei. 9 a 8. Recupera a aposta de bola. Equipe Mineira, bola para a Glace. Teve desvio. É ponto de Minas Gerais. Pegou na Júlia Araújo. E ela, antes que o time reclamasse, ela se acusou. Pede tempo, Guilherme. Vamos ouvir, Lucáutio. Vamos passar primeiro, para a gente poder jogar. Está aí, portanto, o comandante da equipe carioca. Essa tampinha é sinal de que chegou mais uma mensagem aqui. É, uma atrás da outra, velho. 10 a 8. Deve invasão por baixo ali, erro do Rio de Janeiro, ponto de Minas, décimo primeiro ponto de Minas Gerais. A torcida do Rio está apreensiva, hein? Sacando a Jéssica. Ô, Jéssica. Faz assim, não, minha filha. Faz assim, não, que o papai não gosta. 11 a 9. Coloquei, chegou. Ponto do Rio, ponto do Rio, ponto do Rio, tenta a reação. A torcida da Júlia Parada é como ela, a melhor. Simone Campos. Minas, meu Deus do céu. Muita mensagem, Isabela Berigo não está fazendo falta nenhuma nesse time. Gabi, sou sua fã. Minas na cabeça, Gabriela e Faria de Betim, Minas Gerais. Na segundinha da Gabi. Olha como vibra, Gabi. Parece que ela fez um gol. Que beleza, hein? Foi lá no fundo comemorar. Bola de segunda é a hora do levantador, né? É igual o goleiro que marca gol, tipo o Rogério Senna. 12 a 10. Saca para fora. Agora, agora, a seleção mineira, 11º ponto do Rio de Janeiro. Mairon, Minas, Minas. Vamos, Lara, Minas. Estamos torcendo para você e pela nossa belinha, Lara. E você? Te amamos. É ponto mineiro, não. É ponto carioca. Mandou para fora. Mandou para fora ali a Lara. O Rio de Janeiro empata o jogo 12 a 12. Bola para cima. Bloqueio faz a meia trava. Chega levantando lá, Belinha. Voltou para Lara. Bloqueio pegou. Ponto do Rio de Janeiro. Ponto do Rio de Janeiro. Coloca a Andresa. Ela arrasa. Ponto do Rio de Janeiro. É o Buquiri. Três corações na torcida. Andresa, te amamos. 13 para o Rio de Janeiro, 12 para Minas Gerais. A Gabi levantou, chegou batendo sem bloqueio, hein? A Gleice mandou sem bloqueio para fora. Andresa, parabéns. Ninguém conseguiu chegar até onde você está. Força, amiga. A gente tem que saber jogar, tá? Quer controlar o tapinha, quer colocar a bola lá. Beleza. Elas estão na rede 3. Então, se a gente vai controlar o tapinha, fazer uma largada, põe a bola atrás do bloqueio ali. Beleza? Aí, vê, já está montando. Como está na rede 2, nossa. Aí, vê, está montando lá. Aí, a gente vai ter que ter paciência para jogar. Tranquilo? Agora. Nós estamos entrando no mesmo erro do primeiro sete. A gente começou a pontuar. Aí, a gente vai para o saque e dá para eles lá o saque. Aí, a gente erra o passe aqui. Um, dois, três, três, Minas Gerais. Está aí, portanto, o técnico Guilherme Gabriel Junqueira da equipe de Minas Gerais. O cara manda um palavrão aqui. O que é que eu fale? 14 a 12. Vamos, Minas. Andressa ganhou o ingresso VIP e tal. Isso aqui já foi, né? Eu acredito. Vamos, Minas. Vai, Lairinha. Estamos todos torcendo por Minas Gerais e por você. Bora ganhar, Rio. Eu acredito. E a número 5 de Minas Gerais, Claudio Alara, acabou de receber um cartão amarelo por reclamação. Gabi, de trás, Glein se mandou. Foi fraco, deu defesa. Levantou a Ívia. Lá de trás, a Ana Beatriz errou, mandou para fora. Levou uma bronca ali na passagem do Guilherme. Daí abriu o braço e falou, o que eu podia fazer, professor? Laira, estou torcendo por você. Vai, Minas. Laila Marques. Um ponto a vantagem do Rio de Janeiro. Olha a pancada. A bola vem de graça. Trabalha a seleção. Ívia foi quem levantou. Na mão de ferro. A bola não cai, não vai. Fica e vem e tal. E carregaram a bola ali. É ponto, Mineiro. 14x14. Jogo está empatado. Volta, Júlia Parada. Somos mais você. Vamos virar Rio. É isso aí, Rio. Ponto, Mineiro. 15º ponto. Isabela Samba na cara das inimigas. Tudo. Isabela Berigo faz muita falsa. Muita falta, diz Amica Batista. Ponto do Rio, tudo igual. 15x15. E o Rio vai fazer duas substituições. Vai entrar a número 1, Maria, no lugar da número 2, Bruna. E a número 12, Júlia Parada. Volta para a quadra no lugar da número 11, Giovana Crespo. Desfaz aí a invenção. A Júlia Parada vai para o saque. Placar está igual, 15x15. Opa, escapou a bola lá. Aí, ela pisou na linha para sacar. Porque o tempo estava estourando, né? 16x15 é a Parada Técnica. Júlia Parada, mesmo aqui no metrô cheio, continua torcendo. Legal. Torcendo para você aqui, Josi Oliveira. Isabela Berigo está fazendo muita falta. Vai com tudo, Laira. Cidinha Costa é quem está falando aqui. Vamos manter o placar, Rio. Vai, Giovana. Tia Flávia Monge. Vai, Yasmin. Faz mais pontos de saque. Vamos, Minas. Essa é nossa levantadora de Minas. É ótima. Parabéns, Gabriela. Vamos, Rio. A equipe de Minas é sensacional. Parabéns ao Gabriel. Vamos, Minas. Júlia Rodrigues de Belo Horizonte. Quem vai sacar é a Gabi. Lá no fundinho, na quadra, na quadra, ponto de Minas Gerais. Dezessete a quinze. Eu acho que é sair até o técnico Guilherme Vieira do Rio de Janeiro achou que ia fora, hein, Cláudio? A bola caiu de repente, né? Que efeito, hein? Alagada lá no meio. Ponto! O Rio marca o décimo sexto ponto. Tá um ponto atrás do marcador. É o terceiro set. Um set a um. Acabamos de sair de um tie-break. Que tem cara de que vamos pra outro, hein? E ainda tem mais um jogo depois. Rio Grande do Sul enfrenta Tocantins. Olha aí o bloqueio. Deu uma travadinha. Gabi colocou pra trás. Ponto de Minas Gerais. Ponto Mineiro. Tá vibrando bastante. A camisa cinco Lara. Saca lá na Líbero. Júlia Parada. Chamou lá da entrada de rede. A Júlia Araújo é ponto do Rio de Janeiro. 17 para o Rio. 18 para a Minas Gerais. E vai pro jogo a número 9, Helena. E sai a número 7, Ivia. Pela equipe do Rio de Janeiro. 18, 17. Gabi. Bloqueio. Bloqueio. Pegou. Pegou a Gleiss. Tudo igual. 18 a 18. Equilíbrio no jogo. 1 a 1 em sets. 18 a 18 no terceiro. Fica na antena. Na fita. A Jéssica. Rio de Janeiro passa a frente. 19 a 18. Galera se agita. E as mães goianas ali. São elas não? Ou são as mães cariocas que ocuparam o espaço ali? Ponto do Rio. No bloco, 20º ponto no Rio de Janeiro. E para o jogo o técnico Gabriel Junqueira. Vamos ouvi-lo. Mostrou que vai jogar para o meio. A Aiane veio puxando o passear. A central chegou e fez isso aqui. Se você solta para trás, você deixa a Jéssica sozinha lá. Então tem que ser um a mais. Um plus. E aí a gente tem que ter inteligência. A menina fechou. Vem pegando a bola alta. Dando na mão de fora dela. Largando. A gente tem que jogar o jogo. Não adianta fechar o olho e querer dar torrada. 1, 2, 3, Minas Gerais. Dois pontos atrás da seleção de Minas Gerais. É o terceiro set. Rio na frente. 20 a 18. Prepara-se para sacar a Helena para a seleção do Rio. Autorizada. Se concentra. Põe em circulação a bola. Gabi de Costas levantou para a Jéssica. Chegou batendo. Mandou. Bola boa. Ponto do Rio de Janeiro. Encosta de novo no marcador. 20 a 19. E pela equipe mineira, saiu a número 6, Rayane. E entrou a número 9, Mariana. Bola no meio. Defesa embaixo da Lara. Vai de graça. Se atrapalham ali. Oh, quase que atropelaram lá o Guilherme. Ele deu uns pulinhos ali que eu vou te engordar, viu? Ponto de Minas Gerais. Recuperar essa imagem aí dá para fazer uma graça com o Guilherme. Ele fazia a dancinha. Não teve a dancinha lá do técnico do Corinthians, lá o Mano Menezes. Vamos fazer a dancinha do Guilherme. Que beleza. 20 a 20. Excelente maravilha. Preparada para sacar, Mariana. Lá no meio da quadra. A bola caiu para fora. Mandou para fora. Yasmin, ponto mineiro. Passa de novo à frente. 21 a 20. Agora na reta final do set. É um perigo, hein? Por isso, com dancinha ou não, Guilherme, para o jogo. Vamos dar uma antecipadinha na base, tá? O passe vindo, a Yasmin vai mexer por trás aqui para a gente liberar o Guilherme para rodar essa bola de primeira, tá? Puxa por trás aqui para a gente soltar ao lado. Se você estourar o passe e receber, vai firme para rodar. Tem, portanto, o técnico da equipe carioca. 21 a 20. Minas Gerais está vencendo o jogo. A Júlia colocou lá na entrada de rede, bem marcada no bloco. A Júlia Araújo. Ponto de Minas. 22 a 20. Minas Gerais dá um passo gigantesco aí para vencer o set. Só que eu vou ficar de boquinha bem fechada, porque eu já queimei a língua no jogo do Paraná e Santa Catarina. Os internautas não perdoaram-me com razão. 23 a 20. Por isso, eu não comento mais, viu, seu Tiago? Não dou mais palpite. Claudio, aconteceu uma cena muito curiosa agora há pouco aqui. Quando a número 9, a Mariana, foi para o saque para a equipe mineira, o técnico Gabriel Junqueira ficou de costas. Ele falou assim, não quero nem ver o saque. Ô, louco. E ela sacou bem ali, ó. 23 a 20. A bola volta. Alagadinho, o bloqueio tentou derrubar, tinha cobertura. Agora é a vez do Rio trabalhar, tem Alagadinho, mas carregou a bola. Carregou a bola. A Laira. É, acontece nas melhores famílias. 21 a 22. Agora, para o Rio 23, Minas Gerais. No jogo anterior, o Paraná foi tirar uma diferença incrível. Tinha vários match points. Santa Catarina. Santa Catarina não conseguiu fechar. E o Paraná obteve uma vitória de raça, realmente. 23 a 22. O ataque no fundo. No fundo, ponto do Rio de Janeiro. O Rio empata. O Paraná tirou uma diferença de 4 pontos, né, Claudio? No tie-break. Incrível, né? É, estava 24. É, 24. Estava 14 a 9, né? Ou 10. Dificuldade na recepção. Correu atrás da bola ali, a Gabi, mas não chegou. Marca o 24º ponto. Rio pode fechar o 7 agora. Se não fechar, nós vamos a 26. Bom saque. Alagada com cobertura. Agora tem que trabalhar. Passa de graça. Voltou. Ataque, mas tinha cobertura ali. Solta o braço e manda fora a Júlia Araújo. Tudo igual. 24 a 24. Vamos a 26. Não basta ser tie-break. Tem que ser sets longos. Para a alegria de todo mundo. Mais jogo aí, portanto. Pega o Rio. Bora para cima. Ponto de Minas Gerais. Ponto mineiro. 25, Minas Gerais. 24, Rio de Janeiro. Olha o bloqueio mineiro para acabar o sete. 26, 24. Minas Gerais fecha. Fazendo 2 a 0 no jogo. 2 a 1, é verdade. Obrigado, Suede. De virada, né? Primeiro sete venceu Rio de Janeiro 25, 21. Segundo sete venceu Minas 25, 14. E agora vence 26, 24. Já, já a gente volta. Se você cria a chance, busca o jogo, você abandona o jogo. É o momento de decidir, tem que ir para a bola mais simples para nós, filho. Não pode perder chance, mas você pela saída tem dificuldade de acompanhador. Ou não tem? Aí você quer achar a solução mais difícil. Normalmente decidir o jogo. Está aí, portanto, as palavras do técnico Gabriel Guilherme Vieira. E agora vamos aqui ouvir o técnico de Minas Gerais. Não esquecer, não esquecer, não esquecer, não esquecer, não esquecer e não esquecer o jogo. Vamos aprender a fazer diferente hoje. Isso aqui, isso aqui, isso aqui representa a gente ir para sem final. Está valendo sem final, campeonato brasileiro. Então, a gente precisa dar um passo de cada vez, um ponto de cada vez. E lembra, a gente dá um passo e se elas perderam sete, acaba para elas. Então o nervosismo está lá, a insegurança está lá. A gente não tem que entrar em pira errada. Está aí, portanto, o técnico Gabriel Junqueira da equipe de Minas Gerais. E aí, portanto, o técnico Gabriel Junqueira da equipe de Minas Gerais. A gente não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica na rede a Júlia Araújo. Vamos Rio, vamos na raça, vamos virar Rio. E já vamos ter a primeira alteração da equipe carioca. Entra a número 11, Giovana Crespo, no lugar da número 6, Júlia Araújo. Essa eu preciso ler, viu? Manda lá. Que alegria saber que o Paraná ganhou no tiebreak. Estava assistindo o jogo e o Paraná perdia por 13 a 8. Fiquei muito triste e fui tomar banho. Agora entro para ver Rio e Minas e vejo que o Paraná virou o jogo e está na semifinal. Nossa, que alegria imensa. Abraços a todos que estão acompanhando os jogos. Carlos de Madria. Ele dá uma risada aqui, Tiago. Fala assim, ó. Ha, ha. Minha amiga espanhola disse que o narrador tem uma voz muito sexy. Meu Deus. Se ela ver o narrador, ela cai de costas. Ah, também não precisa arrasar, né? Que é isso, hein, Tiago? Aí você... Eu estava ganhando o dia, você jogou lá embaixo agora. Embaixo do tapete. Eu vou aproveitar essa... 4x2 para Minas Gerais. Fala, meu filho. Eu devia te proibir de falar, mas vou deixar. Vai, fala. Eu vou passar os resultados desse dia, Desta sexta-feira, dia 28. Vai lá. Foi um pequeno lapso da minha parte aqui. Acabou lá a bateria. Do nosso glorioso Tiago. Também haja pilha, haja bateria, né? Placar de 5 a 3. Está vencendo a seleção de Minas Gerais. É o 4x7. Se vencer, Minas Gerais vai fechar o jogo. Bola fora. Passa perto, mas vai embora. É ponto do Rio. Trocou a chuteira aí, Tiagão. Agora sim, Cláudio. Está tudo certo. Bateria recarregada. Como eu falava, eu ia repetir os resultados, né? Que assim como esse nosso internauta aqui perdeu o placar final da partida contra o Paraná, vou passar os resultados desta sexta-feira, dia 28. No primeiro jogo do dia, Distrito Federal venceu o Amazonas por 3 a 0. E Goiás venceu o Maranhão pelo mesmo placar. Portanto, nós já temos duas equipes rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções de 2015. Amazonas e Goiás já estão lá, Cláudio. Já confirmaram presença. Logo após, nós tivemos São Paulo, que venceu o Pará por 3 a 0. O Paraná venceu o Santa Catarina por 3 sets a 2 em uma partida emocionante. E agora nós estamos tendo aqui a vitória parcial de Minas Gerais por 2 sets a 1 sobre a equipe do Rio de Janeiro. Só mais um lembrete, Cláudio. Hoje, após a partida entre Tocantins e Rio Grande do Sul, nós teremos um programa especial com o Jandrei Vicentim. E os convidados serão as equipes classificadas para esta semifinal do Campeonato Brasileiro de Seleções Infanto-Juvenil Feminino. Tá certo. Dona Roseli já mandou a mensagem aqui. Narrador sexy. Não é o narrador que é sexy. Seis, sete na frente, Minas Gerais. Sete a seis. Volta com a Andresa. Ela quem dá volume. Oitavo ponto de Minas Gerais. Parada técnica. Vamos dar uma atualizada aqui, porque tem mais de cem mensagens aqui que não foram lidas ainda no WhatsApp. Então, se você mandou aí, tenha um pouquinho de paciência. Aos pouquinhos, a gente vai tentando diminuir aí. A torcida do Rio é show. Você que narra o jogo é um show. Parabéns. A Flávia Monge, tia da Giovana lá no Rio de Janeiro. Isso eu acho que ela já tinha dito aqui. Mas, mais uma vez, obrigado. Vai, Lulu, tia Joyce de BH. É hora de colocar a Luana pra virar. Ivia só tem tamanho. Coqueiro. Te amo. Kimberley aqui. Gabi, melhor levantadora de Minas. Sou sua fã. Você sabe disso. Vamos virar Rio. Eu acredito. Bora. Bora, Laira. Bora, Laira Paredão. Vai, Bambu. Arrasa, Gabriela. Sacando muito. São algumas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp. Tá bombando o WhatsApp aqui no jogo. Rio de Janeiro e Minas Gerais. Placar de 8 a 6. Não, Ana. Não, Ana Beatriz. Que coisa fica na rede. É ponto pra Minas Gerais. E tivemos uma substituição na equipe do Rio de Janeiro. Entrou a número 6, Júlia Araújo. E saiu a número 11, Giovanna Crespo. Arrasa aí, Minas. De virada é melhor a fatinha. Bola levantada. Manda pra lá a Maria. E a Bárbara sozinha. Mandou pra fora. O time do Rio tá complicado, hein? O Guilherme para o jogo. Vamos chegar aqui pra ouvir o Tóquio. O jogo no lixo. A hora de recuperar o jogo é agora. A hora de a gente trazer o jogo de volta pra nós é agora. Não me cabe muito. Pô, mas aí sobra uma bola, você joga na rede. Sobra uma bola, a Maria joga pra fora. Não tem o que fazer. Será que tá vindo lá? Joga pra cima pra gente rodar de primeiro, meu Deus. Será que desaprendeu a passar de um dia pro outro? Desaprendeu? Pô, não tem mais o que eu faço nesse jogo. Está aí, mais uma vez, o técnico da equipe do Rio de Janeiro. Vamos, Rio. Vamos, Gi. Parada, meu coração está disparado. Elis Soares. Belinha, desse jeito, a Tinha Elaine não aguenta. Belinha, sua prima Sara de Ribeirão Preto também está torcendo por você. Aí o ponto do Rio de Janeiro. 10 a 7. Na frente, Minas Gerais. Sacando. A Júlia parada. A bola voltou no chão. Ponto de Minas. Décimo primeiro ponto de Minas. O Rio venceu o primeiro set, 25-21. Depois, Minas Gerais, como se diz lá, foi comendo pelas beiradas, devagarinho. E um ace. Bola muito boa. 12 a 7. Pontaço agora no saque da Gabi. O Guilherme tem que parar o jogo de novo. Ele não aguenta, ele para o jogo de novo. Rio está apagado. Deu apagão no Rio de Janeiro aí, Thiago. Vamos ouvir aqui o técnico carioca. Esperar para ficar chorando depois, ou vai tentar ganhar o jogo agora? Então vamos lá, porra. Estou precisando que vocês joguem. Vamos ganhar o jogo aí. Essa foi para mexer com os brilhos aí da meninada, hein? Parabéns aos atletas do Praia Clube Campeãs Mineiras em cima de Varginha e que estão ajudando muito Minas Gerais. Gabriel coloca Andresa, vai deixar ir para tie-break. Saque feito. Júlia Parada colocou atrás ali na saída de rede, desviou. No meio do caminho é ponto do Rio de Janeiro. tenta encostar no marcador da seleção do Rio de Janeiro. Nesta bola aí da Ana Beatriz. Ela se prepara para sacar a torcida do Rio. Está meio calada aqui no ginásio. Está apreensiva, o time deu uma parada aí. Vem Minas Gerais, a largada e o ponto. Décimo terceiro ponto de Minas Gerais. Daqui a pouco tem mais emoção. Daqui a pouco tem Tocantins e Rio Grande do Sul. Último jogo para decidir quem é que vai para a semifinal amanhã, quem é que vai para casa. Santa Catarina vai embora. Paraná despachou Santa Catarina. Olha a largada, que defesa lá embaixo. Quem pegou foi a Lara. A bola voltou. Júlia Parada, de costas, mandou lá na saída. Vira bem agora o Rio de Janeiro. Chegou bem a Maria Bárbara. Aí a comissão técnica do Rio, preocupada, de Minas Gerais, que estava ali no banco, preocupada, né? O Matheus estava lá. O Matheus que foi nosso comentarista ontem, em algumas partidas. E o fã-clube dele bombou aqui, né? O pessoal de Minas Gerais bombou aqui no WhatsApp. Sacando jogadora Ívia. Levantamento da Gabi para a Glaz, para fora. Para fora, Glaz. Treze e dez. Cai para três pontos a diferença neste quarto sete. É a Ívia quem vai sacar. Aí está ela. Autorizada. Mandou lá no fundo. Pegou a Lara. Gabi. Chamou. De trás. Teve desvio. Teve desvio. O time primeiro comemora. Quando vê que a arbitragem marca, aí se acusa. Quem se acusou foi a Júlia Araújo. Está o negócio, né? Se o árbitro não viu o problema deles. Se ele viu, aí não. Tudo bem. Eu toquei. Menos mal assim. Evita de uma reclamação aí, uma possível punição do time, né? Olha aí a preocupação do técnico Guilherme do Rio de Janeiro. Vai sacar a Maria Bárbara. São três pontos a vantagem mineira. Sacou. Em cima da Belinha. Levanta. Gabi na ponta. Glaz. Para o chão do Rio de Janeiro. Ponto mineiro. Ponto mineiro. Décimo quinto ponto. Passando já da metade deste quarto sete. Minas Gerais. Se vencer. Despacha. Manda o Rio e embora, hein? Dentro de casa. É mole, não? A virada de bola. E o ponto do Rio de Janeiro. Ponto da Yasmin. Agora ela virou bem, hein? Pegou uma diagonal ali, girando o corpo lá na saída de rede. Sem chance de defesa para a equipe mineira. Prepara-se para sacar a Júlia Araújo. Vai para o saque a Júlia Araújo. Mandou lá atrás. Chegou na mão da Gabi. Puxou. Não tinha ninguém. Aí quem mergulhou para tentar salvar a bola foi a Belinha, mas aí já era tarde. É ponto do Rio de Janeiro. É ponto. Júlia Araújo. Ela saca para a equipe do Rio de Janeiro. Crescem as emoções no jogo. Vai se aproximando do final. Expectativa aqui em Saquarema. Mais um ponto do Rio com a Yasmin. Daqui a pouco quem para o jogo é o Gabriel. Agora é a vez dele ficar preocupado. Aí em primeiro pano, o Guilherme. Preparada para sacar a Júlia. Júlia Araújo. Autorizada. Concentrou. Mandou na rede. É ponto de Minas. Eita. 16, 14. A parada técnica. Dá tempo para a gente dar uma passada aqui. No WhatsApp. Vamos lá. Gol Minas Gerais. Eu acredito. É coisa de mineiro. Viu? Vamos que vamos, Minas. Rayane, linda. Família está aqui morrendo de ansiedade. Eu acredito. Faz parte de quem torce para Minas. Arrasa, Laira. Lara e Belinha jogam muito. Vamos, Minas, de virada. Tio Cris e Ana Cecília. Que jogão esse jogo. Está muito bom. Cambuquira torce. Torcendo aqui. Mandando mensagens através do WhatsApp. Vamos para frente aqui. Belinha, Iturama e Palmas estão torcendo para você. Vamos lá. Vamos lá, Minas. Vai lá, Belinha. Beijo, Jecão. Falou, Jecão. Agora manda a bola no bloqueio. A Ana Beatriz. Para ganhar o ponto e marcar o 15º ponto. Chegou o time do Rio, hein? Levantou a torcida aqui no ginásio. Que estava meio calma, meio paradinha. Galera se assanhou agora. Um ponto só na frente. A seleção de Minas Gerais. 16, 15. Sacou Yasmin. Gabi colocou na ponta. Lara, bloqueio, fechou. Belinha levanta de manchete. Chega atacando do outro lado. A equipe de Minas Gerais. Quem atacou foi a Gabi, né? Agora ela levanta. Para lá. Ara no fundo. Para fora. Deve desvio. Deu desvio. Deu desvio. Arbitragem. O time do Rio reclama muito, hein? Mas não adianta. Vai lá conversar com a arbitragem. A jogadora Ana Beatriz. É o décimo sétimo ponto em Minas Gerais. 17 a 15. Minas Gerais mantém a vantagem. Tem dois pontos agora. Eram 16 a 16 aí. E entrou a número 11. Ana Clara na equipe mineira. Para a saída da número 3, Laira. Bom saque. Levantamento a Júlia. Boa bola da garotinha Ana Beatriz. Estava encaixotada ali entre o bloqueio e a antena. A bola passou onde devia. Lambendo ali a antena. Foi para o chão. Décimo sexto ponto no Rio de Janeiro. Sacando a Júlia parada. Passa no meio do bloqueio. A Lara. Dá uma sambadinha ali. Perdeu alguma coisa lá. Décimo oitavo ponto de Minas Gerais. Sambadinha a lá Barrichello. Dois pontos à frente. Bom saque. Bola para cima. Júlia parada. Voltou. Pegou. Foi para a lagadinha. Não passa. Não passa. Não passa. A bola da Ana Beatriz. É ponto mineiro. E agora a coisa fica preta para o lado do Rio de Janeiro. Vai ter que jogar muito agora no final de sete para levar. Se perder vai para casa. Vai subir. Vai para o Rio. acompanhar a transmissão aqui pela internet. Olha o bloco. Olha só mais um erro do time do Rio de Janeiro. É o vigésimo ponto mineiro. Só que eu não vou falar mais nada. Depois de Paraná e Santa Catarina. Não falo mais nada. Só depois de consolidado o último ponto. E agora vai para a quadra pela equipe carioca. Número 4, Júlia. Para a saída da número 7, Ivia. Sai a Ivia. Entra a Júlia Coelho. O saque a mineiro. Fica na rede. Olha a cara que fez o Gabriel. Pelo amor dos meus filhinhos. Eu já tinha levantado durante o outro set, Cláudio. Que quando as jogadoras do Minas vão sacar, ele nem vê. Ele fica de costas. Portanto, aí foi uma surpresa para ele, né? Uma surpresa bem desagradável. E põe desagradável isso. Principalmente pelo momento do set, né? Mas o bloqueio do Rio funciona agora. O Rio está vivo no jogo. Olha aí o Banco de Minas Gerais, hein? As meninas do Banco de Minas. Andresa ali, em primeiro plano, tentando incentivar as companheiras. Elas ficam ali no chamado chiqueirinho, né? Coisa feia, né? Nome mais sem graça que botaram aí. 20 a 18. Olha o Rio salvando essa bola. Vai para o lado do Mineiro. Pegou a Belinha. Gabi. De trás. É ponto de Minas Gerais. A Lara entrou, não saiu mais do time. É um ponto atrás do outro. Ponto Mineiro. 21 a 18. Minas caminhando para eliminar o time da casa. Um dos favoritos, hein? E eu ia ressaltar isso mesmo, Claudio. A Lara saiu do banco de reservas. Foi para o jogo e não saiu mais. E tem feito pontos importantes. Que aí, tudo se encaminha para a vitória mineira, né? É, mas o Rio tira. 19 a 21. Dois pontos. Só a vantagem, hein? Nada que um ou dois saques bem encaixados aí não possam mudar a história do jogo. O Rio ainda respira. Vai a Júlia Coelho para sacar. Camisa 4. Entrou no lugar da Ívia. Uma das mais altas da competição. Sacou lá na Belinha. Gabi. Na ponta. Vira a Gleice. É ponto, Mineiro. Com o bloco e tudo, ela conseguiu passar. E o Guilherme está preocupado, viu? Não é para menos. E vamos ter mais uma troca na equipe mineira. Entra a número 3, Laira, para a saída da número 11, Ana Clara. Também entra a número 9, Mariana. E sai a número 6, Rayane. 22, 19. São 3 pontos a vantagem mineira. O Rio chega, a bola não volta. Passa para o lado de lá. Soco para cima. Para lá, para cá. Agora não tem mais técnica. Agora é na base da raça. E a bola cai para o lado mineiro. Ponto do Rio. 20º ponto do Rio. Vai sacar a Maria Bárbara. Foi ela que definiu esse ponto aí. Quadra molhada lá pelo lado de Minas Gerais. O Rio de Janeiro aposta ainda na vitória. Se vencer, tem tie-break. Se ganhar, Minas. Fechou. Manda o Rio de volta para casa. Belinha. Gabi. Colocou na ponta. Gleice. Ponto de Minas Gerais. 23º ponto. Vibra muito. O time mineiro está próximo da classificação para a semifinal amanhã. para enfrentar o Rio Grande do Sul ou Tocantins. Se aposta em quem aí, Thiago? Rio Grande do Sul e Tocantins? É. Olha, Cláudio. Vai ser um grande jogo, hein? Eu prefiro ficar em cima do muro. Posso? Pode. Eu acho que dá Rio Grande do Sul. Mas, em todo caso, passa a bola. É. É só uma questão de palpite, né? Pelo que eu vi até agora. Mas tudo pode acontecer no voleibol, né? É. Vai ser um grande jogo, né? Mas eu também acho que o Rio Grande do Sul leva, Cláudio. Beleza. Vai sacar Júlio Araújo. 23-21. Gabi. Na ponta. Gleice. O bloqueio. Mandou a bola para o chão. Usou o bloqueio. A Gleice. 24 a 21. Agora, lá no fundo da quadra, lá o Gabriel mandou as meninas. Para o Chiqueirinho. Lá já estava todo mundo querendo invadir a quadra, praticamente. E agora vai entrar a número 2 do ano. Para a saída da número 1, Gabriela, na equipe de Minas Gerais. É match point. Pode fechar agora o time mineiro. Pode garantir a passagem de amanhã para a semifinal. Vai Gleice para o saque. Sacou bem. Atrasou o passe. A batida veio. É ponto do Rio de Janeiro. Lá no fundinho da quadra. Lara se abaixou. Fez o golpe de vista. E agora vai embora a número 2 do ano. E volta a Gabriela, número 1. Volta a Gabriela, número 1, no time mineiro. E na equipe carioca, entra a número 2, Bruna. E sai a número 3, Yasmin. Mudanças aí nas duas equipes. Entrou para sacar aí. No Rio de Janeiro, a Bruna, hein? Vai para o saque, a Bruna. Aposta no saque dela, o Guilherme, hein? Precisa de dois pontinhos. Recebeu. Minas agora pode fechar. Não cai a bola. Fechou. Caiu sim. Ponto de Minas Gerais. Acabou. Minas Gerais faz 25 a 22 e fatura a classificação para pegar amanhã o vencedor de Rio Grande do Sul e Tocantins. Grande jogo, grande vitória da equipe mineira.